Duas ruivas espadachins são as lutadoras de hoje, a Tenente Matsumoto Rangiko de Bleach vai enfrentar a Shura Kirigakure no Exorcist, nessa batalha de respeito, quem você acha que sai com a vitória? Faça suas apostas, porque esse é mais um embate. Suvavik, quem fala é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E como vocês já viram, a batalha de hoje vai ser entre a Rangiko de Bleach e a Shura de Blue Exorcist. E primeiro de tudo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Neve, que me ajudou no roteiro na parte da Rangiko. Então se você curte o meu conteúdo, provavelmente também vai gostar do dele, porque é aquele mesmo esquema. Batalha de personagem, analisando um pouco sobre os poderes e etc. Então depois desse vídeo, dê uma passada lá no canal dele pra ajudar, beleza? Sobre a Shura, eu tive que colocar uma condição mais específica aqui também. E é a seguinte, mesmo que atualmente ela não tenha mais os poderes derivados do pacto da ancestral dela com o Hachiotaro, eu vou considerar isso aqui nessa análise. Isso porque desde que ela perdeu esses poderes, ela não lutou. Apesar de que atualmente, no capítulo 146, ela vai começar uma nova luta. Mas não dá pra saber o nível atual dela, porque eu não vou esperar mais 4 ou 5 meses até que a luta termine. Então tenha em mente que hoje eu vou considerar ela no auge. Com isso explicado, bora pro vídeo. A Matsumoto é uma tenente na sociedade das almas. Então ela tem alguns poderes e habilidades que são os seguintes. Além, obviamente, dos atributos físicos. A Rangiko é, em essência, uma alma. Então nada simplesmente material é capaz de afetar ela. E além disso, ela manipula cinza. Isso porque a sua espada, a Haineko, se transforma em cinzas que ela pode utilizar tanto pra se defender, quanto pra cortar o que essas cinzas tocarem. Já a exorcista de primeira classe, Shura, tem além dos atributos físicos, a capacidade de invocar uma espada, que no caso é a sua espada uma das presas do Hachiro. Ela pode criar barreiras que bloqueiam espíritos. E ela é imortal graças a um vínculo com o Hachiro, que teoricamente faz ela ficar ressuscitando de geração pra geração. Além disso, ela pode invocar serpentes e tem uma capacidade regenerativa quase tão boa quanto a Durin, que cura até mesmo membros sendo arrancados. E ela também tem sentidos aprimorados e pode selar os seus adversários. Então, agora que as habilidades das duas já foram citadas, vamos falar dos atributos físicos. Mas, antes da gente continuar, eu tenho que perguntar ao... Tá gostando do vídeo? Se sim, deixa o seu like e considera aí se inscrever. Toda semana sai pelo menos um vídeo sobre quadrinhos, animes e vários outros assuntos da cultura geek e tal. Então, se esse vídeo for do seu agrado, os outros provavelmente também vão ser. Enfim, vê o vídeo até o final se você não quiser tomar essa decisão agora. E se no final você curtir, é só se inscrever. Seja bem-vindo, tá? Poder de ataque Falando um pouco sobre a Shura, primeiro, ela é uma exorcista de primeira classe superior. Uma humana que, nessa análise aqui, vai ser considerada com os poderes que o Hachiro deu pra ela. E com esses poderes, a Shura podia até mesmo cortar o próprio Hachiro, que é um demônio de alto nível, assim como o Kraken e o Adatsumi. Só que aí que tá a grande questão. O Hachiro era superior a eles. E esse último, literalmente, já abriu um buraco em uma ilha pulando e o Kraken venceu ele. E enquanto o Rin podia dar hit e kill nesses dois, como ele literalmente fez contra o Kraken, ele tinha dificuldade pra cortar o Hachiro. Mas não só isso, porque o Yukio já disse que caso o Hachiro concedesse pra ele as mesmas capacidades que ele deu pra Shura, ele talvez ficasse no mesmo nível do Rin. E, só pra deixar claro, nesse ponto da história, o Rin ainda não tinha despertado o ego demoníaco dele. Então ele não era superior ao Mephisto e ao Lúcio, são capazes de destruir planetas e coisas superiores a isso. Então a Shura não chega nesse nível, mas só fortalece ainda mais a escala que os demônios de alto nível podem chegar. Isso porque o Rei Impuro, que é outro de alto nível, podia literalmente ficar tão grande quanto uma cidade. E o Shasma conseguia amplificar o poder do próprio Rin lá da segunda temporada, ao ponto dele poder vaporizar uma montanha. E, cara, os familiares do Lightning, que também são demônios de alto nível, são capazes de gerar um tornado gigantesco. Aliás, a Shura, antes de perder os poderes, estava no nível de um Arquicavaleiro, que são pessoas tão fortes quanto os Reis Demônios. Que, pelo menos os mais fracos, tipo a Maimon, pode causar um terremoto na cidade de Veracruz inteira e botar em risco toda aquela estrutura, que é basicamente uma cidade em uma zona montanhosa. Então, como eu disse, como a Shura que tá sendo considerada aqui é no auge, ela tá mais ou menos nessa escala também. E a Ranguiko também é uma personagem que tem um nível bem definido a partir de escala com outros personagens, como, por exemplo, a Pathy. Uma arrancar que teve seu braço sendo cortado pela Raineku da Ranguiko, que, inclusive, é um trava-língua, mas enfim. Sobre isso, o que é importante eu falar é que outro arrancar, o Edred, causava umas ondas de impacto bem grandinhas. E com uma só pancada, ele fez isso daqui, basicamente cortando uma cidade ao meio. Então, em essência, é mais ou menos nesse nível que a Ranguiko tá também. Resistência. Como eu falei no poder de ataque, meio que a mesma coisa aqui. Porque a Ranguiko resiste a ataques de personagens como o Kira, que é um tenente assim como ela, e da Pathy também. Enfim, são feitos que, igual no ataque, garantem pra ela uma resistência capaz de dispersidades e coisas parecerem. Sobre a resistência da Shura, é mais ou menos a mesma coisa em relação ao poder de ataque também. Porque ela resiste a golpes do Hatiro e tal, mas na prática ela não tem nada muito além de feitos de lutar com gente capaz de dispersidades e montanhas, como o próprio Hatiro. Apesar de que ataques perfurantes costumam dar bastante dano nos personagens já no Exhaust, porque tem regeneração e é aquilo. Se tem regeneração, tem que ficar mostrando com feitinho assim. Mas enfim. Velocidade. Quando esse é o assunto, pra começar que ela pode se mover mais rápido do que os olhos das pessoas podem ver. Mas vai além disso, porque a Shura era capaz de superar o tempo de percepção do Rin antes do despertar, tirando a Kurikara da mão dele e aparecendo a alguns metros de distância antes dele se quer notar. E assim, até daria pra dizer que a Shura poderia, por exemplo, reagir a ataques de luz. Isso porque o Oceola já conseguiu desviar e fugir de vários ataques de luz, e basicamente todo Arquicavaleiro tem que estar mais ou menos nesse nível. Porque Arquicavaleiro e Exorcista Superior de Primeira Classe é a mesma coisa. Acima disso, só quem tá é o Paladino. Então, como eu disse, em teoria ela estaria mais ou menos nesse mesmo nível. Mas só pra não ficar um pouco vago, um outro feito interessante que tem é do Mephisto que se teletransportou pro campo de batalha e parou o tempo antes de um raio que já tinha caído do céu tocar o chão. E é como eu já falei antes. A classe de Arquicavaleiro é composta por gente no nível dos ex-demônios. Então ela deve ser pelo menos, mais ou menos equivalente a esse Mephisto extremamente casual. Que é o segundo na hierarquia dos ex-demônios. Já no caso da Ranguiko, bom, ela é uma tenente da Soul Society, o que faz ela superior a qualquer Shinigami mais random, terciário e etc. O que por si só já engloba a gente capaz de reagir a ataques com a velocidade de raios e tals. Tem muita coisa no meio disso, mas de uma forma geral é meio que impossível saber o quão mais rápida do que essa velocidade ela é. Porque é aquilo, escala, escala, escala e no final você não tem uma velocidade exata. Habilidade de combate A Ranguiko é uma espadachim que treinou durante décadas, não é à toa que ela é uma tenente da Soul Society. A habilidade é algo que não falta pra ela. Em relação a Shura, é aquilo. Ela é bem experiente em combate, isso porque desde a infância dela ela aprendeu o estilo Kirigakuri e treinou com o Hachiro. E depois ela ainda aprendeu com o Padre Fujimoto, que na época era o Paladino. Então é isso, em Esgrima ela é bem competente, mas não tem muito além disso não. Mas bora pra conclusão disso daqui. Bom, quando o assunto é uma trocação direta entre as duas, a coisa é realmente até que equilibrada. Isso porque tanto a Shura quanto a Ranguiko escalam com gente capaz de destruir cidades e até montanhas. O único ponto aqui que talvez eu colocasse uma acima da outra é a velocidade, que é pelo feito do oceóla fugindo de vários ataques de luz, enquanto ele ainda protegia o Light. E isso é algo que a Shura no auge, como eu tô analisando aqui, poderia se aproximar de fazer. Mas de uma forma geral, essa luta não seria decidida nisso. Isso porque tem algumas variáveis que nós temos que considerar. A primeira delas é o fator Alma, porque a Ranguiko não é um ser vivo, os Shinigamis são em essência almas. Então a maioria dos seres sequer podem ver ela, quem dirá interagir. Mas e a Shura? Ela conseguiria? Cara, em relação a ver sim, não só a Shura, mas todos os exorcistas têm que ser capazes de enxergar demônios e coisas do tipo, que em essência são espíritos também. Mas a questão da interação já é mais complexa. Isso porque os espíritos de Blue Exorcist possuem algo material, então eles se materializam a partir de partículas de ar para interagir com os humanos que são capazes de vê-los. Então a resposta não é só uma equivalência de um fantasma com um Shinigami, porque, como eu disse, eles possuem uma parte material, que é o que permite que eles encostem em seres humanos que são capazes de vê-los. Então a resposta não é só uma equivalência de um fantasma com um Shinigami. Então, com isso estabelecido, o poder bruto da Shura seria irrelevante contra a Ranguiko. Fisicamente o que só iria contar é a velocidade mesmo. Isso porque os Shinigamis, por sua vez, interagem diretamente com a Zaun, então a durabilidade física da Shura não faria diferença também. Mas aí você me pergunta, a Shura tem alguma coisa além dos ataques físicos para ele enfrentar a Ranguiko? E bom, sobre isso a resposta é sim. A primeira coisa é algo defensivo, que é a capacidade de criar barreiras, e segundo as palavras da própria Shura, pode barrar qualquer coisa. Isso, obviamente, de demônios de alto nível para baixo. Os Reis muito provavelmente são outra história. Mas esse não é o ponto aqui. E sim que, para barrar os demônios, essas barreiras têm que ser capazes de impedir qualquer tipo de demônio. O que engloba, obviamente, os de tipo espírito, que são os familiares do Azazel. Então, se eu for levar isso como um fato, a barreira impediria almas e etc. E teria uma resistência capaz de se manter mesmo após golpes de demônios de alto nível. E como eu já expliquei, em média tem um nível semelhante ao poder da Ranguiko. Então, erguendo essas barreiras, a Shura poderia se proteger dos ataques dela. Quanto à segunda coisa, É um selamento que a Shura sabe, mas nós não temos muita informação sobre como funciona e tal. Só dá para saber que prende espíritos de demônios mesmo. Então, caso a batalha demorasse, a Shura teria sim meios de lidar com a Ranguiko. Mas, agora vamos falar sobre o que a Tenente tem para fazer. Além de conseguir se igualar parcialmente aos atributos da Shura, ela ainda poderia resolver a luta diretamente com um ataque na alto. E nesse caso, é isso que se espera de acontecer. Isso porque para a Shura descobrir que ela não conseguiria afetar fisicamente, ela precisaria atacar a Ranguiko. E mesmo com a velocidade sendo uma desvantagem para a Ranguiko, ela poderia utilizar essa abertura para acertar um único golpe e derrubar a Shura, porque é um ataque diretamente na alma e ignora a resistência. E sobre as barreiras que eu falei, Sem um conhecimento prévio, a Shura também não teria como erguê-las, porque elas não são feitas a partir de qualquer coisa. Elas são feitas com selos no terreno. Então, é como eu falei, o cenário mais provável é que a Ranguiko finalizasse a batalha antes que a Shura pudesse utilizar a barreira ou o selamento. E é por isso que eu acredito que a vencedora dessa batalha é Matsumoto Ranguiko. Mas digam aí se vocês concordam com o resultado dessa batalha, porque é realmente bem equilibrado, mas eu imagino que esse aqui seja o cenário mais provável com os resultados. Então, comentem aí porque eu quero saber a opinião de vocês sobre esse embate. E eu também quero agradecer a geral que assistiu o vídeo até aqui e se inscreveu no canal ou só deixou o like mesmo. Mano, de verdade, vocês são fotos. Enfim, independente de você concordar ou discordar do resultado, eu espero que pelo menos a edição tenha te agradado e o vídeo tenha pelo menos matado o seu tempo de alguma forma agradável. Porque o meu objetivo é mais esse mesmo. Então, é isso. Até a próxima pra quem pretende continuar acompanhando o canal e pra quem tá vazando, boa sorte e até um outro dia. Falou!